A safra de uva em Mariópolis pode sofrer alguns reflexos por causa da estiagem devida na região. A água também é bom para ela madurar, né? Só no seco ela não fica uma uva assim, que amadurece, parelha, né? Se tivesse uma chuva boa, ela empareia melhor. Mesmo assim, não deixará de ser uma excelente safra. Os parreirais aqui do seu Alurdino Deitos, em Mariópolis, estão com as uvas assim, iniciando o processo de maturação. Ele estima produzir algo em torno de 20 mil quilos de uva nesta safra. Uva que terá excelente qualidade. O clima, apesar da estiagem, correu bem e as uvas estão saborosas na safra deste ano. Tanto a branca, como a rosada, como essa bordoa, ela ficou mais rala de grão, mas está bonita, está sadia. Alurdino Deitos, produtor tradicional de Mariópolis, mostra seus parreirais com otimismo e espera vender sua safra neste ano por um preço médio de R$ 5,00, o que vai lhe garantir excelente renda. A base é de R$ 5,00 agora. Depois pode cair, mas ela fica em torno de R$ 4,00. É um preço bom? É um preço bom. Não é lá de exagero de preço, mas dá para trabalhar. A tradicional festa da uva de Mariópolis dará lugar neste ano a uma feira da uva. Maristela Paulec, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, destacou que a decisão foi decorrente da pandemia. Foi por prudência, né? Em preservar a vida dos maripolitanos, dos expositores. E também porque o parque vai estar, aliás, já está com obras, né? Com várias obras acontecendo e que até janeiro de 2022 não estaria pronta. A feira vai ser aqui, em frente à vinícola, aqui, na PLT 280, quilômetro 122, onde nós vamos começar dia 15 de janeiro, com a feira 15 e 16, e daí vamos prolongar a semana inteira. E daí no dia 22 e 23, no domingo e sábado, também vai ser continuidade da feira. A vinícola São Francisco de Sares, em Mariópolis, tem hoje 40 sócios ativos. O presidente Valdir Fabres destaca que a estiagem trouxe alguns reflexos, mas a produção, mesmo assim, será de excelente qualidade e quantidade. A expectativa é de 1.400 toneladas de uva, 1.400.000 toneladas de uva. O pessoal da região vão poder vir participar da feira, adquirir a uva, o suco de uva e o vinho doce também, que é o tradicional da vinícola. O vinho doce geladinho, que vai ser feito nos dias da feira aí, vai ser muito bom, que o pessoal aprecia muito. E o pessoal vão poder vir adquirir esta uva, esse vinho doce e levar para casa e degustar aqui na feira também, que vai ter em grande quantidade.